E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um Tio Sam Arena, esse pseudo-vídeo podcast que a gente faz sempre antes de um torneio grande, quando vocês me lembram também, porque particularmente eu mal tava lembrando do Regional de Fortaleza. E hoje trataremos dessa batalha incrível que está acontecendo aí dentro do Pokémon TCG com a coleção Só e Lua 9, que basicamente é o Arena de Fortaleza, será entre Giraxi e Alolan Muck. Do lado do Giraxi aí a gente tem Pikachu Zecron, Ultra Necrozma, Zapdos e do lado do Alolan Muck, tentando equilibrar essa luta, a gente tem o Blacephalon e o Zoroark aí com seus amigos. Seriam basicamente os 5 melhores decks do formato, pra gente discutir sobre isso, os rogues e o Sheer 2, tudo mais. O que você pode fazer nesse torneio? Tenho aqui 3 convidados hoje, eu trouxe o senhor Alex Silva do canal Plus Power hoje pra nos acompanhar. Fala oi aí Alex, se é presente. E aí galerinha, seja bem-vindo aí a mais um Arena do Tio Sam. E tenho também aqui o nosso Top 8 do International da Oceania, do time Playground aí, o nosso amigo Lucas Araújo, mais conhecido como Índio. Fala aí galera, se você caiu nesse vídeo por acaso, fica aí. É isso aí, mais conhecido não né cara, eu não sei, eu particularmente não te conheço como Índio, sabe, eu te conheço muito mais como Lucas do que como Índio, mas às vezes eu só não vivi a época né, pode ser que eu tenha cometido uma gaffe aí. E Gabriel Semedo também aí, nosso Old School Poké Boy também nos acompanha aqui hoje. Opa, tamo junto galera. Bom, vamos lá. Pessoal que vai jogar o Regional porque é torneio grande, é torneio que vale dinheiro, vai se preparar, ou simplesmente você que nem sabe que existe Fortaleza. Esse vídeo vai basicamente te atualizar sobre o meta, então fica aqui. Você tá numa coleção aí que ainda vai viver mais um mês e meio basicamente, então você vai estar totalmente por dentro do meta, isso vai te ajudar bastante. Hoje temos 5 decks que são considerados os melhores decks do formato, isso é verdade pra vocês ou não? São os que eu citei aí, Blast Cephalon, Picaron né, Pikachu Zecron, Ultra Necrozma com Malamar, o Ultra Zapdos né, que seria uma versão pura aí de Zapdos com Giraxi com algumas Ultra Beaches né, como a Nair Ligo, o Buzz Role, e o Zoroark e suas variantes, Zoroark com Like a Rock, Lucario que se mostrou um nocauteador aí de Pikachu Zecron nato. Ah, eu concordo com essa lista aí. São esses 5 mesmo, colocaria alguma coisa? Vocês acham que o nosso meta brasileiro, ele também corresponde a essa lista? Ou você acha que o nosso dinheiro vai quebrar aqui? Eu vi uns posts em rede social de Pro Player falando que até hoje não tem Giraxi. Como que você acha? Se o cara não tem Giraxi, ele vai pro lado da Lomamaki né, automaticamente aí nessa guerra civil do Pokémon ele tem saídas, não é um problema muito grande. Não é que quem tem Giraxi tá ganhando. Eu não acho que todo mundo não vai ter, mas muita gente não tem. Só que eu não espero que assim, ah, vai ter pouco Giraxi porque a maioria da galera não tem, porque o cara tá viajando pra Fortaleza, pra jogar um regional. Você faz um investimentozinho em carta. O Giraxi tá caro, mas também não tá um absurdo que é uma carta de Magic. Mas você aposta um pouco mais nos decks remanescentes só em Lua 8? Esses que não tem Giraxi, você acha que ficaria aí um Blacephalon, mais cópias? Mais cópias de Zoroark por causa disso? Ah sim, com certeza eu aposto mais nisso. Eu aposto mais em decks sem Giraxi. Eu acredito que... O brasileiro gosta muito de variações de Malamar, né? O brasileiro sempre ama knock-out e um ataque. Zoroark tá aí, tipo, é sempre uma... Uma... Play safe, uma play segura. Ainda mais o TIG, você pode escolher a versão que você quiser. Tem a versão aí com... Liker e Lucario, que tem sido bastante destacado, mas... Tipo, tem muitas outras versões. Você pode jogar com a Lola Night Tail, você pode jogar com o Yvile. Enfim, dá pra você fazer uma salada do jeito que você desejar. E o Placephalon também era bem popular aqui no Brasil. Então eu acho que o Picaron e o Zapdos é o que fica mais desfalcado, na minha opinião. Dá a minha opinião também. Bom, assim... Tá podendo, tá podendo, tá liberado. Ô, valeu, obrigado. Eu acho que tem o Ultra Necrosmo aí, o Pikachu Zecron, né? Uma lista... Assim, no estilo do Guto, né? Que tem... É uma box elétrica. Uma Lighting Box aí que tem o Zero Hora, tem o Pikachu Zecron, tem o Jouton, tem o Copio GX, tem o Zapdos. Então tem muita coisa, né? É um deck bem híbrido. Aí tem o Girapdos, que é uma coisa mais acentuada mesmo. No Zapdos e no Jirashi, que é bom, mas também vai sofrer pra alguns counters aí um pouco mais pesado, como o Mucky. E o próprio Controle também, né? Aí tem o Blacephalon, tem o Zoro. Então são esses cinco decks. Aí eu colocaria também Passímia, alguma coisa do tipo aí como um Tier 2, vai? Passímia e Controle, acho que podem vir por fora aí no Tier 2 também. São dois decks que não falamos. Vamos falar então de Tier 2 aqui, decks possíveis pra Fortaleza. Buzzhole, vocês acham que teremos Buzzhole? Seja ele Baby Buzzhole, Buzzhole GX, teremos algumas coisas de Buzzhole, um deck full lutador aí? Ah, eu não acredito não. Eu acho que não. Eu acho que se a galera for pro lutador, é o Zegarde vai de guerra, mano. É porque assim, o que a gente tá falando é basicamente, já estamos considerando nesse momento Fortaleza mesmo. Porque o Buzzhole, ele tá no meta, entendeu? Tá no meta ali, consegue uns top 32 aqui e ali. Mas eu acho que aqui no Brasil o pessoal deu uma desistida mesmo, sabe? Eu não vi muitas coisas e não vi o pessoal apostando muito nesses decks do Baby Buzz aí, né? Acho que o último sucesso dele foi com o aliado do Garbodor ali, Thresh Palance, se não me engano, é isso mesmo. E, bom, parou por aí também. Eu não acredito muito que vai ser um deck que vai ter muito em Fortaleza, não. Não acho que é o tipo de deck que o brasileiro gosta de usar. Mas é um regional, pode ser que tenha gringos, é um deck que existe. Apenas se você tá aqui querendo considerar tudo, para então pra ler, por exemplo, o que esse deck faz. O Baby Buzz vai ser pouco dano, mas é um dano lutador. Então ele se fechar naquele turno chave ali dos quatro prêmios, vai colocar muito dano, ele vai te esperar você usar muita coisa. Pro late game ele entra com o Garbodor, mas é um deck que não tá na moda. É literalmente o melhor discurso pra ele, é um deck que não tá na moda, mas naquele momento que ninguém espera, o deck chega, cai nos emparelhamentos certos, de repente consegue até uma colocação alta aí. Deck que surpreendeu por aí, vai o Plume. Vocês acham que é a cara do brasileiro aí, vai o Plume, esse lance, pô, vai o Plume. Você vai lá nulando todos os básicos aí pra atacarem, o que vocês acham? Eu não acho que a galera no Brasil gosta muito de jogar controle, não tem muita experiência jogando aqui. Mas eu não acho que é meio que o perfil da galera, não espero muito. Sempre tem uns Rue aí perdido, né cara? Ah, mas três cara? Não, sim, só tô falando que sempre tem uns Rue perdido, mas a maioria não vai ser não. Não pega uma quantia muito grande. Eu joguei os Cups aqui em São Paulo, né, no final de semana, e aí, até falando do Giraxi, que eu também achava que a galera não ia comprar Giraxi, mas nos Cups aqui de São Paulo, pelo menos eu vi muito Giraxi. Então, em algum lugar eles estavam, né, porque, pô, pra estar mais de 100 reais ele tinha que estar em algum lugar. E também vi controle, eu enfrentei controle no sábado e no domingo. Mas assim, não vou te falar que teve muito controle, acabei pegando um. Acho que eu tive a sorte, entre aspas, de pegar um controle no sábado, assim, de três jogadores e no domingo também. Então eu espero pouco, mas a chance existe de enfrentar um controle, com certeza. Não é um Macau ruim o controle, é um Macau boa até, eu acho. É que não é todo mundo que gosta de jogar com esse tipo de deck. Ainda mais porque eu acho que o pior problema agora pro baralho de Valplume, é o fato que as pessoas começaram a usar Jotel, tanto no Zapdos, com o Giraxi, no Zap Zap, quanto no Picaron. Então, tipo, duas partidas que eram rudimates pra ele, já deixaram de ser. Aí ficaria apenas com o Ultra Necrozma, né, e ele já tem uma partida que não é muito boa contra a Zoroark. Então, eu não enxergo assim como sendo uma escolha tão boa. É, eu acho que o controle, ele tem o seu tempo, né. Por exemplo... Tem que ser surpresa. Exatamente. Tem que ser surpresa. Quando foi aquele garoto lá que fez Top 4 de Valplume, o controle não tava nem sendo cogitado e tal, ele tava muito baixo até. E aí quando o controle aparece, todo mundo começa a se preparar, não tem jeito. E aí ele some. E eu acho que Fortaleza vai ser mais ou menos por aí. É, eu concordo. Os controles que a gente vai esperar por lá não vai girar longe disso não, né. Vai ser Red Gigas e Valplume. Ou vocês acham que tem uma outra opção de controle aí no meta? Não consigo ver outra opção além dessas duas. Eu também não consigo ver não. Inclusive, eu acho que até a opção de Red Gigas seria melhor do que a de Valplume, na minha opinião. Sim, com certeza. É, mas padrão, né. Red Gigas e Rupes só, né. E algumas técnicas ali. Isso, Red Gigas e algumas técnicas pra você conseguir parar. E ficar arrancando o recurso do cara e ganhando um non. Bom, então é excelente aí. O que o Semedo falou, só pra complementar, quando o Valplume fez o Top 4 nos Estados Unidos, o mesmo final de semana foi quando fez a final na Incani contra o Guto. Ah, sim. Ninguém tava esperando. Depois desse final de semana, os orangurus voltaram tudo e já era. Perfeito. É isso aí mesmo. Né. Pra falar que ninguém tava esperando, assim, o menino que fez Top 4 lá em Collinsville, né. Ele é do time do Andrew Mahoney, que agora eu esqueci o nome do time dele, não é maldade aí. Mas eles tinham oito pessoas jogando o torneio, né. Eu acho que as oito pessoas estavam de Valplume. Valplume, eles tinham uma cal muito segura, né. Um estudo do meta muito, muito firme, assim. O Andrew Mahoney passou em segundo lugar durante o Suíço, ali. O primeiro Suíço, o Day One, e o deck tava muito bem. Eles conseguiram colocar o Valplume em duas unidades, eu acho, né, no Top 32. Então, muita coisa aí. Sim. Um baralho que a galera, que a galera não fala, e eu gosto muito, cara. É Rei Quase, eu tenho que ficar volto. Eu gosto bastante desse baralho. É mesmo? Só que eu acho que ele sofre por algumas matchs, né. Ele sofre muito pro Lacef, não sofre pro Pikachu. Talvez o Pikachu, talvez consiga ganhar, mas pro Lacef eu acho muito difícil, né. É, nós nem tínhamos cogitado aqui, vocês. Então, eu acho que em Rei Quase, ainda teremos uns requisitos de Rei Quase nesse torneio. Olha, acho que pouco. Mas é um deck, é um deck bom, assim. Ele... É um deck viável. No torneio do Japão, né. Assim, o Japão é sempre aquela primeira coisa, aquele meta indefinido. Indefinido, mas, pô, tinha 200 e... 1.200 jogadores. E teve um Raikwaza no top 4, né, desse torneio. E aí eu fui ver a lista. É uma lista que faz sentido pro meta, né. Tinha a Elisandre Leves pra parar os skates. Tinha aquele labirinto, né. Aquele estádio de quem não for fada paga um a mais. Então, tudo fazia muito sentido, né. O Coco Prisma pra dar um... Ele é um bom atacante nesse deck. Porque os ápidos precisam de dois eletropores pra nocautear. Aí tem o Shaimin Prisma, que também é um... Basicamente um Raikwaza no GX. Tem a D1+, ainda. Então, assim, é um deck decente. Porém, é um deck, assim, de estágio dois. Os ápidos vai muito cedo nocautear algum Grubbing. Então, você tem que baixar dois. Aí teria que mudar ali. Se é pra colocar um quarto Grubbing, talvez. Então, é complicado. Já é um deck apertado, né. Mas ele, sem dúvidas, na teoria, tem recurso aí pra jogar contra tudo. Certo. Outra estratégia que tem recurso suficiente aí, né. Ficou meio que na moda no Pokémon aí no último ano. O Spread, eu acredito que também não vejo como opção muito ruim, assim, de Tier 2, entendeu. Se você jogar com quatro Santuários da Punição, é muito GX no formato, entendeu. Todos os decks tem. Até mesmo o Ultra Zaps ali não vai ter um GX que o estádio vai fazer uso, mas... Que é o Tapococo GX, mas tem muito GX. Fora esse deck, todos os outros tem. E várias unidades. Eu acho que é uma escolha ok, sabe, o Spread. O que vocês acham? Qual é a opção mais vantajosa aí? Quem conhece mais disso? Ah, eu gosto de... Pode falar sem medo. Não, eu só ia falar que o Pacimian, que eu citei no começo, geralmente ele vai juntar pro Coco mesmo, né. Que é o Spread. O Spread vai pegar algumas partidas, né. Por exemplo, o Zoroark, só o Spread é ruim. Mas aí o Pacimian vai e pega na fraqueza. O Pikachu Zecron é a mesma coisa. Mas ele vai com o Spread, vai com o Electropower, porque o Electropower... O Coco vai bater 20, com o Electropower vai bater 50. Na fraqueza dos Apidus é 100. E é um dano muito chave, porque os Apidus não morrem, não é nocauteado. Ele fica por 10. Ele fica na posição de ativo. Então o cara tem que usar um Switch ou um Gusma só pra poder atacar de novo. E você pode usar esses danos aí depois com a Tapolele Promo, ou inclusive bater novamente o Spread e já nocautear no banco também. Então assim, Pacimian e Coco é uma opção. A outra seria com o Malamar também. Beleza. Eu acho que essa mais cruzona aí, cheio das tetes do Electropower, eu acho que é a do momento, na minha opinião. Se for ser uma opção... Eu acho que o Lucas viu essas coisas, não viu, Lucas, lá fora? Algumas versões mais espertas, assim, desse deck? Sim. Cani tinha dois. Dois decks desse Pacimian Tapococo com Electropower fizeram top. 32. Eu acabei até perdendo pra um no Suíço. Ah, o deck é legal, é bom. Tem muitas matches boas. Ele consegue jogar bem contra a Zoroark, ele consegue jogar bem contra a Malamar. E a partida contra a Zapdos não é uma autogoss. É uma partida difícil apenas. É um deck, assim, que tem muito potencial, só que a galera acho que não apostou porque no top não se deu bem. E aí meio que tiraram de lado. Mas é um deck bom. Eu acho que, inclusive, é a melhor versão de spread pra se jogar. Ô, Lucas, você acha o deck inconsistente? É um pouco inconsistente, mas o... Todo o spread é meio assim, né? Desde o spread que eu joguei no Inter do Brasil era muito inconsistente. Ele é menos inconsistente que esse. Só que é inconsistente ainda. Só que é inconsistente ainda, porque você adicionou 4 atletas que o Power, que são 4 cartas que geralmente é inútil no começo do jogo. Então, isso tira um pouco da sua consistência. É, com certeza. Pra mim, o ponto mais chato do spread, essas coisas, é o fato de que você tem que estar todo turno atacando com um Pokémon. Se você já falhar um ou dois ataques, você já praticamente perdeu o game. O fato de que você... As Counter Energy, tipo... Você tem que sempre estar numa posição de desvantagem pra ela funcionar. Então, tipo, eu particularmente não sou muito fã desse tipo de estratégia. Então, essa versão de passinha, com o Tapu-Coco da T-Power, não tinha Counter Energy. Eles estavam usando a Energia Elétrica e Tapu-Coco Prisma. Ah, então aí já muda. Aí já é uma outra situação. Que aí já fica mais fácil. Sim. O problema dessa versão é que faltava uma carta, que é a Tapu-Lay que move os danos. Mas... E você não conseguia encaixar, porque ele não tinha... Mas, assim, eu não sei por que os caras não colocaram uma ou duas counters. Você fica menos dependente da counter e pode jogar a Tapu-Lay. Talvez faltou isso pra eles. Tinha até Zapdos na lista, né? Tinha uns Zapdos. É. É, interessante. Diferente. Bom, temos como ideias mirabolantes aí. Tord diz que é pra Sionia com Venossaur e os seus tankers ali, amigos. Absol e Shining. Depois a gente teve melhorias do deck. A gente viu que a lista do Tord não era ideal. Pessoas melhoraram aquela lista. Ele é um deck muito bom contra vários. Inclusive, por exemplo, é meio que um auto-in contra um Zapdos Ultra. Por mais que ele tenha o Tapu-Coco GX ali, vai ser uma partida muito jogada. Mas é muito favorável ali. Vai ter que encaixar o Tapu-Coco GX de uma forma muito singela, muito chave. E mesmo assim, eu acho que é mais tranquilo ir pro lado do Venossaur. Tem partidas boas, mas é o lance do Tier 2 ali, né? Ele é muito bom contra alguns decks desses cinco. Mas tem outras partidas que ele é totalmente desastroso. Então é mais que mais arriscado você tá indo. Dinossauro é Deus contra Zoroark, mano. Também, né? Tem essa opção aí. Então ali, ó. Contra Zapdos Ultra tem a vantagem. Por mais que tenha o Tapu-Coco, é Deus contra Zoroark aí. E o que vocês acham desse deck, dessa calda, desse pseudo-wall, né? Seria a nossa opção aí de wall nesse formato. Olha, se o meta fosse Zapdos e Giraxas ou Arken, que era um meta que provavelmente o Tord estava esperando e tal. Ele era até uma cal plausível. Mas o problema é que o Ultra Necroz não consegue dar um Hit-Kill no Venossauro. O Blacephalon, que a gente achou que tava morto, ele tá aí, né? No meta, correndo por fora. Então a Índia tem duas metas feias, né? Bem feias. E ainda tem o Pikachu que consegue ganhar. É. Pois é. Tem gente de energia e... E ataca eternamente, né? E além de bater forte, tem a mesma resposta do Ultra Zapdos ali, né? Que é o Coco GX. Então ele tem... Além dos porradões próprios dele, ele ainda tem a Tete contra o próprio Venossauro. Sim. E muito gusmo pra caçar o Xaymins. Mas é um deck fácil, né? Acho que o ponto dele aí é que é um deck fácil de jogar. Não é muito difícil de montar. Apesar de levar Giraxes, né? Eu acho uma opção ou outra ali, mas não gosto, entendeu? Eu prefiro com o Xaymins e Absolcru, puro ali, cru. O que vocês acham? Vocês não acham que é um bom deck pra novato, talvez? Sentar num regional de todos esses que a gente falou? Eu não acho que é bom pra novato, não. Eu acho o contrário. É o deck mais roteirizado de tudo. É mesmo? Eu acho que é um deck bem fácil de jogar. Eu acho que é o deck mais fácil de todos que a gente falou aqui. É que a estratégia dele é muito clara, né? Claro que, tipo, entre você fazer jogadas virar bolantes e você conseguir executar o deck no modo automático de forma, tipo, super suficiente pra você ganhar as partidas, esse deck é um dos mais tranquilos, na minha opinião. Até mais do que, tipo, ficar on, eu acho super difícil. Os hábitos também, porque, tipo, você não calteia, cara. Tem que ficar caçando tudo. Eu acho que ele fica ali até pala-pau com o Necrozma, em nível de jogabilidade e facilidade. Eu acho, assim, se eu tiver que sugerir um deck fácil pra alguém jogar o torneio, o regional, até eu ia sugerir o Blacephalon mesmo. Blacephalon, o Rhaikwaza. O Rhaikwaza, exato. São decks que você consegue jogar contra tudo e ter uma estratégia basicamente única, né? É, o problema é que um é agressivo, o outro é defensivo, né? Eu acho que se você tem um perfil mais defensivo, iria de Venossaur. Se você tem um perfil mais agressivo aí, esse lance do brasileiro que gosta de nocautear tudo em um hit só, iria de Blacephalon mesmo. O que eu acho interessante do Venossaur é que ele sempre corre por fora e tem sempre jogador muito grande considerando esse deck, porque, realmente, ele tem partidas ruins dentro desse top 5 aqui. Mas ele não é autoloss. Nem mesmo pro Blacephalon, sabe? Dependendo da situação. É que, na minha cabeça, na minha cabeça não faz sentido você jogar um Venossaur, porque, por exemplo, ele tem 270 de vida, morre em 3 ataques, certo? Dá 3 prêmios. O Red Gigas tem 180, morre em pelo menos 2 ataques e dá 1 prêmio. Então, o cara matar 3x de Gigas pra comprar 3 prêmios são 6 ataques. Sem você curar. Mas se você matar um Venossaur, você ganhou. A graça do Venossaur é justamente ele não morre, entendeu? Exatamente isso. E por isso que é ruim. Mas é que ele não morre em muitas situações, né, Lucas? É meio complicado aí. Dependendo do ataque, dependendo da sorte, dependendo do que acontecer ali. O que eu quero dizer é que é muito mais... Uma hora você vai falhar as suas curas jogando contra um deck que bate constante. E, por exemplo, o Red Gigas, ele consegue contra um deck que bate constante, porque são muitos Red Gigas, são muitos prêmios, um por vez. E o Venossaur... Mas às vezes as partidas que são desvantagens pro Venossauro, é a mesma partida que a desvantagem pro Red Gigas. Claro que não. Tipo, qualquer deck que faz esse novo ball de você... O Red Gigas é bom contra a Controle. O Red Gigas é bom contra o Blaséfalo. O Blaséfalo não ganha no Red Gigas. Sim. E o Venossauro perde 10 minutos. Ah, mas é por causa, nesse aspecto, é por causa da fraqueza. Tipo, o Venossauro vai ser bom contra... É... Tipo, o Venossauro vai conseguir ser bom contra Zoroark, e, tipo, o Zoroark Lutador consegue levar os Red Gigas. As versões atuais têm política de fraqueza, viu? Do... Zoroark Lutador? Do Venossaur. É, os... Porque nem sempre você precisa ter 320. Nem sempre você precisa da Joelheira, ou de qualquer outra coisa. E o Blaséfalo, ele não tem ventilador de campo, tá? É uma partida que não é tão fácil. É isso que eu ia falar. O... Tem o buff... É, como se chama? O acolchamento... Alguma coisa... Aquele aí... Aquele tool. Só a joelheira. A joelheira, isso. Ela é falha, porque tá todo mundo usando a Bissol. Então, o custo de recuo do Venossauro vai pra 5, não é? E tem que ser exato 4 de recuo. É, isso mesmo. Isso faz o Tool também já ficar deficiente. Esse é um problemão, cara. Se o Tool ali fosse garantido, é uma coisa. Mas, às vezes, o cara põe a Bissol e já era. Ou põe o Lalaquila, né? Um monte de Lalaquila também. E o Venossauro não consegue fazer uso desse Tool. Aí já é um problema. Porque durante 70 já facilita um pouco mais, né? Inclusive, era isso que eu fazia quando jogava contra o Venossauro. Tipo, porque o cara vai lá. Eu tenho 320, você não mata. Você faz a Bissol e bate. Morreu. E é uma coisa que o cara não tá esperando, né? Uhum. É, legal. Ó, uma pequena experiência minha aqui nessa partida contra... É... Ela é muito excedida na cara ao coroa, na minha opinião. Você pira se o Venossauro tem? Porque você bateu e deixou confuso. O que o... O Blascephalon, ele não quer ficar dando esses gusmas, sabe? Tipo, pra pegar os bichinhos. Ele vai fazer isso, mas o Venossauro tá vivo. Aí o Venossauro volta, vai deixar ele confuso, entendeu? Ele errando essa cara ao coroa aí, é meio difícil pra ele. Porque o Venossauro volta matando. O cara do Blascephalon normalmente não monta três Blascephalos, entendeu? Vai montar dois. Um deles vai tomar o GX. Então é meio que, sabe? É uma partida jogada aí, sabe? Eu acho que não é esse autoloss dessa visão do Lucas de 10 minutos. E é uma partida roteirizada. Se você não sabe, igual o Semedo falou que não tava pronto pra jogar contra um deck específico que ele pegou no League Cup. O Blascephalon, ele tem a vantagem. Mas se você não sabe exatamente ali as curvas que você tem que fazer contra o Venossauro, eu acho que é interessante, sabe? Isso aí. Eu acho que o Venossauro não consegue ganhar, porque você não consegue pular o Bichurring nunca. Não, e também tem um ponto que você pode fazer assim... Ah, quanto você tem de vida? Quatrocentos. Juntei oito energia, tudo para o Locizone. Quatrocentos e o Venossauro, eu comprei três. Juntei mais oito energia, juntei tudo para o Locizone. Venossauro, eu comprei mais três. Acabou. Pode ser. É um plano. É esse que é o ponto. Que tipo, com a fraqueza, você perde com certeza. Se a fraqueza, você só perde. Isso é coroa. É tudo lindo, entendeu? O grande problema é dar coroa e depois dar coroa e você falar, ah, velho, não é possível. Não, você deixa eu matar, cara. Você deixa eu nocautear. Tipo, nocautei, nocautei o bicho seu e acabou. É porque o Blacéfalo não tem resposta muito rápida. Ainda mais com o Bichurring. Tipo, matou um Blacéfalo, é melhor para o Blacéfalo. É, e aí ele faz 15 Blacéfalo e bola de fogo na sua cara. Bom, era isso que eu queria que tivesse mais no podcast, assim. A gente falando de coisas para realmente fazer durante a partida, jogadas em si. Vamos falar agora aqui de Grambu, cara. Talvez seja um dos últimos perdidos aqui da minha lista de Tier 2. Isso ainda existe? Vocês acham que vai ter um pessoal? Eu acho que é uma versão, né, de um premium, ok. Eu acho que quem aprendeu a jogar de Grambu e sabe jogar bem de Grambu não está com tanto motivo para não jogar de Grambu. O Grambu, ele tem aí cartas que podem vir ajudar, né? Tem o Labirinto, que é uma carta boa para ele. Tem o próprio Estágio de Viridia, né? Que vai tirar uma carta da mão, possivelmente procurar uma energia. Então, vieram cartas que ajudam o Grambu, mas o Grambu em si mesmo não está muito bem posicionado no meta. Mas o deck ganha uma melhora, né? Então, assim, quem joga de Grambu e quem joga de Grambu tem seus motivos para jogar de Grambu. Mas, por exemplo, um Zoroark que baixou a Lola Monkey rápido, né? E hoje em dia a gente está vendo que Zoroark e a Lola Monkey tem sido uma estratégia forte a ponto de, pelo menos, chegar na final de um Inter, chegar na final de um Regional, ganhar dois Cups seguidos. Zoroark está forte. Fazendo o Monkey ou reforçando essa linha de Monkey fica mais difícil para o Grambu. Então, assim, da mesma forma que o deck ganha recursos, o meta também já começa a ficar mais sinistro para ele. O próprio Zapdos consegue nocautear muito fácil o Magcargo ou o Grambu. Eu acho que esse, para mim, é o ponto principal. O fato de que, tipo, o ponto do Grambu, ele era muito bom porque, tipo, quase ninguém nocauteava ele no primeiro turno. Então, se você entrava num deck ali de um prêmio contra um prêmio, ele começava a corrida e ele levava todo mundo. Agora, mano, tipo, é muito fácil o Zapdos nocautear. Zapdos dá muito o Guzman, dá muito switch, meu. Se ele no nocauteia o Grambu esse turno, ele no nocauteia o Magcargo atrás, aí o cara falhou um turno, você já ganha mais um turno de ataque, e assim vai indo. É, esse é o ponto. Mata o Snow Bull também, muito fácil. Se ela não tem o Electro Power, Guzman e o Snow Bull. Isso. E na hora que precisar, faz ali o Coco, né? Nocauteia o ativo também. É, é muita pressão. Eu vou muito rápido. Tipo, o Zapdos pressiona tanto que, tipo, o Zoroark tá jogando com bola de ninho pra poder colocar Pokémon no banco, ligar energia e preparar resposta, porque senão não aguenta os Zapdos e o Pikachu. De tanta pressão que coloca. Aí eu não sei se o deck... Ah, uma jogada mesmo, você tá jogando até de Pikachu. O Lucas aí pode falar melhor do que eu. O cara dá um Gusma aí, tipo, mata dois, matei o Granbull ativo, matei o Granbull atrás. Cara... Até ele... O cara vai ficar pelo menos um turno sem fazer nada. Geralmente ainda vai pra uma pior, você vai matar os dois Magcargo. Porque pro cara não zerar a mão. Exato. E você pode jogar o Pikachu no banco que o Granbull não é aquele deck que dá Gusma fácil, né? Não, ele nunca vai nocautear o Pikachu. Então o Pikachu compra três prêmios, com toda certeza. Exato. Bom, então eu acho que de tier 2 desses rogues, a gente meio que já mostrou por que o formato está tão definido, né? Em cima desses cinco decks. Porque eles... Eles têm aquela força, eles vão jogar bem contra uma estratégia ou outra, eles têm um certo posicionamento de acordo com algumas listas, mas eles se dão muito mal, né? No grande geral aí com outras. Então é basicamente definido nesses cinco mesmo. Então eu queria que a gente tentasse dissecar mais esses cinco decks. Vamos começar pelo Blascephalon mesmo, com suas grandes tetes aí, né? Um deck que é possível graças ao Naganadel. É um deck que não precisa do Alolamanque, mas o meta pede a resposta do Alolamanque. Algumas pessoas mais raiz aí do Blascephalon não achavam espaço, falavam que não precisavam, não era tão útil em algumas partidas. Agora é extremamente necessário. Se você não está de Giraxi, acho que você vai estar de Alolamanque. Acho que é muito simples essa leitura do formato. Se você não tem Giraxi na sua lista, não tem porquê você não tentar rodar esse Alolamanque aí, a não ser que sua estratégia seja extremamente away de tudo isso que está acontecendo. O Marshadow, que entra como uma resposta muito boa, como você é um deck que tem um setup combo, então você vive muito do que já está ali em campo, com pouquíssimos recursos, precisa de recursos simples na mão, então é um Pokémon que entra muito bem nessa estratégia em si. E outra carta que deixa esse deck extremamente possível é o próprio Beast Ring. Dificilmente o cara consegue sair dessa curva. São poucos decks, até queria que você citasse os exemplos aí de quem consegue sair dessa curva do Blascephalon, coisas que pode fazer, mas o Beast Ring também é outra carta que deixa esse deck extremamente forte. Não tem motivo para esse deck não ser considerado um Tier 1, na minha opinião. Acho que ele não corre por fora, ele corre muito dentro, inclusive ele venceu o maior torneio desse formato. Então acho que todo respeito aí ao Blascephalon com mil jogadores, teve a final do improvável aí, né? Zoroark, Blascephalon e Blascephalon ganhou. Venceu Invicto, né? Invicto. Então, eu acho... Pode falar, Alex. Eu acho que o ponto do Blascephalon é o primeiro o seu GX, cara. No primeiro turno você já começa ali comprando um... Um dos segredos do formato, quando tem baralho de um prêmio e baralho de dois prêmios disputando, então é o fato que quando você baixa um Pokémon GX, você tem que fazer ele comprar do mínimo dois prêmios. E o primeiro Blascephalon ele faz isso. Ele compra dois prêmios. Ele compra um prêmio com o GX e um prêmio depois com o ataque. Aí depois, pro Mid, Endgame, você pode ficar recorrendo aos da Ganatel, que eles são atacantes razoáveis. Ele fala assim, ah, ele não causa muito dano, mas você acerta ali uma Beast Energy, consegue nocautear mais um Pokémon. E ele não morre. Ele não morre. Aí depois naquele nocaute daquele Pokémon, você já caiu pra três prêmios. Você já acessou mais uma vez o poder do ataque dele. Agora tá batendo 160. Você também consegue levar um outro Pokémon. E tipo, em um turno atrás do outro, você tá ali pressionando o cara. e em qualquer momento, agora com o Energy Switch, você baixa o Blastéfono pra finalizar o game. Eu diria que ele tava correndo por fora, mas não é por causa da força dele, não. É mais porque o metagame tava tão focado nesses quatro decks, os elétricos, os Zoroark, os Girapidas e o Outra Necrosmo, que os decks começaram a se adaptar pra ganhar entre si. Por exemplo, o Zoroark não tem o Kukui, não tem o The Wardfield pra fazer a jogada dos 180 pra nocautear um Blastéfono. Então, assim, o Zoroark, hoje em dia, pelo menos as listas que a gente vê aí, pegando top ou chegando em finais, não é um deck focado pra dar um hit kill no Blastéfono. Então, assim, vou admitir uma alto loss pro Blastéfono, em troca disso eu vou colocar um Lucario aqui pra tentar ganhar os elétricos, ganhar uma Amívor e tal e se eu pegar o Blastéfono, paciência, entendeu? Era mais por isso. Porque a galera não tá focando no Blastéfono. Ele não é... Ah, não. O mesmo esquema de controle. Exato. Não é um deck assim, ah, não, vou techear aqui pra ganhar de Blastéfono porque tem outros quatro decks aí que tão dando mais problema, né? Eu acho, assim, que em terra de Zoroark o Blastéfono é rei. Então, tipo... Ah, boa. E daí, você pega um formato que tem bastante Zoroark por causa do Muck e o Blastéfono tem a possibilidade de ganhar dos Apidus ainda por causa do Muck e bate de frente contra a Necrozma. É um deck muito bom pro formato. Não foi à toa, assim, que o cara ganhou um torneio de mil pessoas invicto. Então, na minha opinião, tá bem... tá muito bem colocado no meta. Certo. Agora vamos tentar, né? Já que a gente mostrou aí do quão esse deck é bom. Quais são os pontos ruins do Blastéfono também? Vamos achar as counters aqui. O que a gente pode fazer contra Blastéfono? Se a gente não vai desistir como o Semedo colocou aí de, ah, vou tentar aqui minhas listas, né? Pra ganhar desses outros três decks e pegar Blastéfono pra ciência. Ou o cara Zika que acontece muito pouco porque é um deck muito consistente, né? Muito simples, é um deck... Eu brinco assim que quando lá no Pokémon do SEG Online a lista do deck ocupa só as duas primeiras linhas ali, você já vê automaticamente que é um deck simples de se pilotar, é um deck com uma estratégia bem direta, não tem muita conversa, não tem teste, não tem nada. O deck quer só fazer aquilo ali, ele não quer saber quem tá na frente. Ele vai simplesmente explodir descartando energias mandando pra Lachizone. Quais são os pontos fracos aí? Na minha opinião tem duas fraquezas claras. Uma é quando você tá jogando contra as Aptos, os Giraxi variante, se você não conseguir setar o Munk cedo, você tenta fazer um Grimer ou um Ditto e o cara mata, vai ser uma partida muito ruim pra você, você vai ter muita dificuldade. E a outra é quando você enfrenta um deck que tem a possibilidade de pular o Bichuringer, que é não ficar nos quatro ou três prêmios, conseguir comprar dois prêmios de uma vez, como o Pikachu faz, por exemplo. Contra, nesses dois casos... Como que o Pikachu pode fazer isso, na verdade? Ô Lucas, explica pra gente essa jogada. Ah, geralmente eu fazia assim, né? Você dá um Full Blitz em um básico pra comprar um prêmio ou num Blast Cefalon pra não matar e no próximo turno você dá Guzma, mata esse Blast Cefalon no banco com dano ou mata pro Lely e mais um GX na frente. Ou se você matou um básico, um bicho de um prêmio. É bem simples, na verdade, compra um prêmio, depois você bate o GX pra gerar três prêmios, né? Você se vira pra gerar esses três prêmios. É, até mesmo Malamar consegue fazer isso, consegue nocautear. Eu fiz isso contra os Blast Cefalon que eu joguei no Internacional, até mesmo contra o Zeck aí. Tipo, eu fiz Giratina, bati, Giratina, bati, voltei Giratina, matei um, matei com ataque e acabou. Tipo, então esses baralhos que conseguem pular o Beast Ring desequilibra muito pro Blast Cefalon porque ele precisa desses Beast Ring pra ter a sua sustentabilidade pro Mid-End Game. Mas com o Ultra Necrozma, como que é a jogada do Ultra Necrozma de pular esse Beast Ring aí? Ele vai tá pingando ali com os danos do Giratina? Não, eu nocautei, eu bati com o Giratina 160, certo? E duas habilidades da Giratina depois do banco. Fazer a Guzma, a Giratina foi, o Blast Cefalon foi pro banco, habilidades da Giratina 2 e docauteavo da frente. Ou bati, depois docauteavo, enfim. Você fazia de uma forma que você fechava o dano. Não, beleza. Tô cavando bem aí vocês explicarem as jogadas aí de como fazer contra os decks que eu acho que é isso que a maioria das pessoas gostam de aprender. inclusive quando o Zoroark era focado em Blast Cefalon a galera usava até uma Giratina de tech pra você bater 170 com Cucu e Choice depois Guzma voltar a Giratina mata no banco e dar um GX na frente. Você ganhava 100% se você conseguisse fazer isso. É uma boa mesmo. Bom, beleza. Então, esses são os nossos pontos aí ou tem mais fraquezas aí pro lado do Blast Cefalon fora pular o Beast Ring? Eu acho que a maioria dos decks de Shrine focado em Shrine e não GX já é um problema pro Blast Cefalon. Também, concordo. É que hoje em dia o melhor de todos é o Girapidus, né? E o Girapidus sofre aí consideravelmente pro Muck. Mas, assim, você tinha falado no começo do nosso podcast que tinha o Buzz, Garb e tal. Antigamente, esse deck era muito mais tranquilo, né? De ganhar de Blast Cefalon. Mas, como não tem, aí Coco, Passimin, Spread com Shrine também pode ser uma partida ruim. Mas ele é um Tier 2 e também não chega ao céu Toloz nem nada. Mas os decks de Shrine em geral tem problema. A primeira deck é de um prêmio também. É que são os decks de um prêmio, né? É, exato. Também complica. Bom, não coloquei aqui como Tier 2, né, cara? Falando em deck de um prêmio e deck complica, inclusive, uma pseudo alto loss, na minha opinião, que é um deck que não para de funcionar nunca, o próprio Garrods, né? A gente não mencionou aqui ainda nesse podcast. Eu sabia que ele ia meter esse Garrods, cara. É pro League Cup de domingo. Só pro League Cup de domingo, né? Pro Regional, então, não vamos... Não, não, não. Pro Regional, não conseguiu. Não, sem Garrods, por favor. Tá bom, então, galera. Galera, não vai de Garrods, não, porque se vocês forem de Garrods, vocês vão ganhar do Alex, do Semedo e do Lucas, porque eles não estão nada preparados. Então, por favor, não vão de Garrods. Não, é 100%, cara. Eu peguei a Garrods, é perder pra contar a história. Você vai ser 100%. Mas você tá falando de qual Garrods? O do Chulso? É, o Gar... Não, não. Tô falando do Garrods. Esse aí é o Garrods com Zoroark. É o Garrods puro Garrods. É, Garrods 20 energias, 30 energias. É o Garrods bom, Lucas. O Garrods bom, parece. É, é o Garrods que bate e revela todas as energias que você quer. E no acalte é o bicho do cara. Isso. Funciona, hein? Isso é muito ruim. Bom, vamos lá. Vamos passar pra nossa segunda pauta aqui. Senhor Pikachu Zecron. Picaron, apelidado pelos gringos aí. Caramba, velho. Os gringos tem problema mental, Lucas. Por que vocês colocaram o nome desse negócio e Picaron, velho? Muito ruim esse apelido do deck. Eu entendo. Tipo, beleza, mas, poxa. Não precisava ser deck de Pikachu, sabe? Um nome mais massa, velho. Tem hora que vocês... Igual o Blacéflon, vocês colocaram de Blouse. Olha aí que ideia. Pô, da hora, cara. Vou fazer um lance ali com os palhaços, sabe? Pô, que nome bom agora. Picaron, velho. Pelo amor de Deus. Eu chamava o Blacéflon de Patati e Patatá. É, porque já é melhor que se fosse, entendeu? Picaron, igual a galera Zé Pica, por exemplo. Podia ser Zé Pica aí, ó. Pica. Zé Pica é... É causante. Picaron, eu fico muito chateado com o nome desse deck. Porque eu gosto muito desse deck. O meu deck desse cinco, o meu favorito é o Blacéflon. E depois seria o Picaron aí. Mas eu sou muito contra o nome desse deck. Mas vamos lá. Tinha o Virgem também. Será que é o Virgem? Não pode existir um Pikachu bom. Sabe? É regra. Tipo, na hora que saiu o Pikachu que na carta era bom, o povo deu o apelido. Infelizmente, a vida é assim. E não acreditaram ainda que era bom. E não acreditavam. Não, não. Que isso. Eu não acreditei que era bom. Mano, desde quando soltou a carta eu achei absurdo. Tem muita gente que acredita que ele ainda não é bom. Tem muita lista elétrica que não usa ele e tal. Porque ele é difícil de encaixar, né? Ele é bem difícil de encaixar. Ah, eu tenho muito medo. Quando eu vejo isso, cara, eu vejo que é tanto fácil pro cara bater um full blitz ali no T2. E normalmente acontece. É muito canseira, sabe? Você dá uma resposta à altura assim de um full blitz no T2. é literalmente se você não fizer nada, cara. Num T3 ele dá um checkmate ali em você, sabe? É, então... É, eu concordo. Mas é que é estranho na hora que você analisa, tipo... É porque se você pensa assim, cara. Se eu localizar aquele bicho eu ganhei também. Né? É logo a análise contrária que você faz. Por isso que o povo vai ter o Lucario. Tipo, o Lucario nunca jogou. Eu acho que não é, não. Cara... O Lucario nunca jogou. Nem quando era hype. Nem quando era hype. Tipo, só jogou na hora que o cara faz. O cara faz Pikachu. Eu faço o Lucario e você perdeu. Né? Não, mas aí o cara viu um pseudo sinal de Lucario aí qualquer um que seja, velho. Ele dá o full blitz ele divide ali, né? Ele manda pra outro ali. A jogada não vai ser um full blitz no Pokémon que tá dando full blitz. Então ele já divide as energias e aí ele tá no jogo. Mas olha, eu vou dizer que um deck focado em Pikachu não é autoloss pra Zoroark e o Lucario, viu? Pois é. Eu diria um 55, 45 ainda. Porque se o Zoroark não tiver um start perfeito e o Pikachu tiver o start normal já ganha. Pois é. Porque ele, né... Hoje em dia o Pikachu Zecron ele tem seu Jotel, né? Também é uma... é uma resposta saudável aí pra muita coisa, mas principalmente pra próprios ápidos. Ele tem opções aí de jogar com o Coco GX, ele vai ter seus amigos Giraxi. É um deck, né? Que vai contar muito com a estratégia do Giraxi. Ele também tem zápidos hoje em dia na lista. Ele não conta... Não é aquela lista agressiva do José Marreiro que todo mundo quer só ajudar o Pikachu Zecron. Eu acho que essa daí do turbo, né? Pikachu, picarom aí eu não sou muito fã não. Eu gosto desse que vai o picarom tem os ápidos tem de outro um GX Tapococo GX Giraxi, Coquinho é o que faz o bem bolado ali é o... o que o Semedo tava falando ali o box elétrico, né? Aí... esse aí eu acho interessante. É, essa lista eu também prefiro. Eu acho que a melhor pessoa pra falar disso é você, né, Lucas? Você quer contar pra nós todas as coisas magníficas? Vender esse deck aí pra gente? Ah, o deck o deck é muito bom porque ele tem flexibilidade ele tem muita flexibilidade você tem todos os tipos de atacante, né? Elétricos os bons desde os ápidos você tem Zero a Hora você tem Jouto e o Pikachu você consegue jogar bem pra todo mundo então você consegue jogar de igual pra igual com os ápidos porque você faz seu deck como se fossem ápidos também é... tipo o problema desse deck na minha opinião é que ele é muito difícil de se administrar porque como você tem tudo você tem muitas opções a chance de você fazer a opção errada é muito alta então na minha opinião tipo a fraqueza dele é a dificuldade de jogar mas pra mim é o melhor deck de formato certo, é uns pontos aí é por exemplo o Gustavo Ada não ganhava um torneio há dois anos pegou foi pra Cannes ganhou com esse deck não mudou praticamente quase nada da lista foi pro Special Event do Chile ganhou também outra pessoa que tava se dando muito bem com o deck o próprio atual campeão mundial o Robin Schultz tem gostado muito de jogar com esse deck ele jogou acho que os últimos três torneios teve resultados excelentes e ele pelo menos o Schultz jogou de Zapdos Baby com Beasts ah ele tá de Turbo Zapdos? é mas bastante gente gosta desse deck aí tipo o Pedro Eugênio o próprio Tord tipo quando eles foram fazer aquele desafio lá de 35 vitórias cara a maior parte dos pro players escolheram esse deck porque realmente é mais tranquilo mesmo é o mais versátil é que você já compra tudo né exatamente talvez a consistência dele é um pouco baixa comparada aos outros ao meu ver esse deck ele é bom contra tudo mas assim por exemplo se você pegar um deck de Zapdos e Giraxi puro talvez ele tenha uma leve desvantagem mas se você é um bom jogador de de Lighting Box né Pikachu que seja você consegue abaixar cada vez mais a desvantagem né fazendo jogadas certas e e assim você consegue ter uma chance o problema é que assim é às vezes você conversa de Pikachu Zekron numa partida que você não quer ele no começo então assim como você tem muito GX você pode ter felicidade de acabar abrindo muito cedo com esse GX e acabar sendo punido por isso é eu 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 acho o deck legal mas tipo eu eu não me dou muito bem com ele também não porque eu sempre pego as variantes sempre saem aquelas variâncias horríveis que nem o Semedo ele falou e aí tipo você sai com o bicho que você não quer aí tipo tem tipo tem muita carta que só vai uma e aí ela você precisa daquele momento específico e ela sai no prêmio é então eu eu acho o deck bom realmente eu vejo ele como um dos melhores até se eu fosse fazer eu tentei fazer desafio eu também escolhi esse baralho só que ele não faz meu estilo de jogo é o extremamente justo isso aí que você falou é extremamente justo o Lucas oi é contra os girapidos como é que você geralmente fazia para jogar contra você sai fazendo como se você fosse um uns ápidos porque você tem dois ápidos para jogar e você precisa fazer os gx quem brilha é o joutel não os ápidos também você precisa fazer os gx renderem dois prêmios tipo você não pode fazer um joutel para ele morrer em um turno se o joutel ficar lá matar e voltar e matar de novo ele já fez a partida ele ou seja você está jogando como se fosse uma partida de um prêmio mesmo tendo gx certo aí também em algum momento você vai ter que baixar o mas uma coisa que às vezes eu fazia porque os hábitos vai acabar consumindo recurso no começo do jogo para nocautear os rápidos e aí depois o próprio full blitz essas coisas acabam conseguindo nocautear e você não precisa do chá de energia na mesa não exatamente você não precisa você não é obrigado a buscar todas essas energias aí você administra você vê vou buscar todas essas energias e ficar vulnerável para tomar um tapo aí você não faz e tipo jogando mais para o bid endgame depois do terceiro prêmio quando vai caindo ali para o terceiro para baixo acho que é o ponto bom quais são o pesadelo aí do do picarão vai as coisas que eu posso fazer para ganhar desse deck os counters se tem tets específicas como o baby bus por exemplo já vou falar aqui baby bus decks que conseguem encaixar aí rainbow baby bus o próprio lucário quais são aí que a gente tem nesse momento pesadelo é o lucário é o mais famoso né no deck de Zoroark os decks de girápidos com ultra beast né que você disse ou o próprio buzz a fraqueza em si é um grande problema assim é um negócio que os decks elétricos ainda não tem uma resposta muito sólida obviamente que a qualidade do jogador vai influenciar muito aí para você desviar desses counters por exemplo se o cara tem dois riolos no banco o cara faz um lucário aí você vai pegar o riolo do banco então o lucário evoluído já não vai fazer muita coisa então você consegue aí com treino se livrar um pouco da fraqueza lutadora mas não é uma fraqueza não é um negócio assim você coloca um weakness policy ou você coloca um solgalho promo e a fraqueza vai embora ela vai estar lá ela vai poder te prejudicar mas você tem como driblar essa fraqueza né outra opção também é nocautear o Pikachu em hit ou nocautear os GX em hits que são que é o ultra necrose no blasfellon mas que também da mesma forma que você nocautei um hit o deck de Pikachu também pode fazer isso então não tem uma fraqueza que vai levar esse deck é por isso que ele é tão bom é por isso que a gente vê ele fazendo sucesso porque você por mais que as fraquezas estão lá o deck consegue driblar elas né sim exatamente você consegue por exemplo ter fraqueza lutador e resistência ao mesmo tempo você só precisa não pôr os bichos na mesa mas piores partidas pra você o Lucas o Pikachu tem piores partidas Zoroark Zoroark com o Lucario pra mim é a pior partida porque é a partida que se o cara começar bem fazer o cara começa faz monkey no T2 dele vai ser muito difícil ganhar certo falar alguma coisa Alex não só quero ouvir quero pegar uma aula agora não mas agora agora tá na sua vez na verdade da aula porque esse deck aqui acho que é encaminhado pro senhor vamos falar de ultra necrosma acho que você é o que mais tem apostado nesse meio aí e é um deck cara é aquela casinha eu fui criado lá na Black & White com a Electric quando eu vi o Malamaro eu falei cara show de bola eu vi o Bronzong e eu não dei tanta bola entendeu eu já não senti tanto feeling assim quanto do Electric mas o Malamaro eu achei muito fera e agora ele vem com ultra necrosma seu parceiro agressivo que mesmo quando saiu algumas pessoas falaram que ah acho que todos os outros atacantes é melhor do que ultra necrosma vou continuar usando só o necrosma normal vou fazer não sei o que aí beleza o ultra necrosma pegou agora extremamente absoluta aí dentro do formato é um deck que eu acho que joga suave né velho joga tranquilo joga suave tem diversas opções assim como o Pikachu o Zekrum eu concordo o deck melhorou muito com o lançamento de Sol e Lua 9 por causa primeiro do Jirashi e depois por causa do Floresta de Viridian que tipo é um dos stages mais retardados né ele resolveu todo o problema da outra necrosma que era jogar energia na plinite escarte e acertar energia metálica né o fato do necrosma ter 110 190 de vida em vez de 180 ou 170 faz diferença por exemplo o Pikachu precisa dar dois eletropoder tipo mais dois 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 plus powers effect pra conseguir nocautear né senão já não nocauteia e esse nocaute que passa faz toda a diferença e a questão é tipo ele tem giratina que você consegue ficar jogando com pokémon de um prêmio de uma partida contra as aptos ele tem o da wing se você quiser usar que você pode ganhar um gx de imunidade você usa um archado pra copiar os ataques do banco né você tem tesouro misterioso você tem muita carta e tudo isso fornece uma resposta e o principal ponto é você tem a capacidade de nocaute um ataque nocaute um ataque é um negócio assim você pode abrir até meio pra trás na partida com os dois prêmios de diferença mas se você faz nocaute o cara já não nocauteia e você derruba mais uma vez o nocaute cara é o que muitas vezes ganha a partida é um deck que tem tranquilidade do setup também né parecido com a estratégia do blaséflor você pode igual o naganadel está no mesmo nível do malamar dependendo do que você tem em campo você consegue voltar tem a giratina que você não precisa nem achar um atacante dependendo da partida se a giratina já é um atacante ok exatamente você consegue ficar reciclando e ainda com o bônus de causar dano no banco do oponente eu particularmente gosto bastante desse baralho eu acho que ele tem uma ele consegue ter uma boa partida contra tudo ele sofre um pouco contra variações desatas eu acho que é um o deck tier 1 é o que ele mais sofre o picarom é uma partida equilibrada qualquer um dos dois pode ganhar e eu ainda acredito que o a outra necrosma consegue ter a vantagem se fizer o setup mas se não fizer aí o Pikachu vai ganhar porque ele faz o snowball eu não tenho o que você fazer mas eu acho um deck bem e o ultra necrosma tem uma partida muito boa contra controle né Alex também tem é acho que não tem problema contra controle você tem ainda mais que hoje você tem muita substituição antigamente você não tinha tanto agora você usa pelo menos três cartas de substituição mais o skate que traz mobilidade então fica bem tranquilo contra controle o pior mesmo seria o Valplume mas aí é Rogue e é aquele negócio você pegou você concede e torce para não pegar o segundo no campeonato então beleza já chamam uma opção do autoloss do ultra necrosma é um ponto que para mim é muito interessante desse deck que eu já falei durante a gameplay que eu gravei inclusive com o Alex desse deck é que é um deck que o elétrico a gente está vendo que está jogando muito agora mas depois vai ter Mar Shadow Machamp entendeu vai vir uns bichos de fogo aí sabe muito recurso para fogo a gente também não sabe a gente falou que elétrico não ia dar tanto deu muita coisa a gente olha os recursos de fogo e fala é bom mas eu acho que nem tanto aí de repente eles vêm fazendo uma blitz sabe total e dentro desse meta já considerando só ilua 10 depois a gente está falando de investimento dinheiro opa será que eu tenho que comprar girash mesmo o girash foi uma adição muito boa no ultra necrosma você não precisa de quatro ali mas você precisa estar rodando umas duas três cópias ele já te ajuda bastante é necessário e investimento se você é novato você que está começando a jogar agora acho que é um excelente deck para novato porque é onde você faz seu investimento sem medo nesse momento do meta porque é de todos os cinco decks que a gente está falando é o único deck remanescente dentro do só ilua 10 com um tier 1 a gente vê isso pelos resultados dos torneios japoneses as listas são extremamente idênticas 58, 59 cartas do que a gente está rodando agora eu acho que é um ponto muito importante para esse deck e se eu fosse novato por exemplo eu investiria em ultra necrosma se eu tivesse que começar algo do zero seria o deck que eu iria sem dúvida alguma e eu diria que você não é obrigado a comprar girache para jogar com esse deck eu pelo menos na minha lista eu estou não usando o girache e cara para mim está sendo bom sabe porque por exemplo se o oponente não tem muck que é o caso do zoroark o pessoal está usando muito o absol então assim tudo isso já vai complicando a vida do girache então eu falei meu vou tentar jogar sem girache e eu estou gostando do resultado então assim você consegue até ser um pouco mais econômico aí no deck poupando até o uso do girache mas você joga assim girache mas você joga o absol não, não não uso nenhum dos dois nenhum dos dois mas eu eu uso mais switch que o normal eu uso 4 e aí eu tenho um pouco mais de mobilidade que tem me agradado bastante nossa é que eu sou muito apaixonado por girache eu fui eu acho que é a melhor carta do formato na minha opinião nesse momento é a melhor carta de todas aí só ilude 1 a 9 e o girache ele está no topo ele é muito forte cara tipo, às vezes você consegue fazer umas jogadas absurdas só por causa do girache é, sim mas concordo concordo que é plenamente possível jogar sem se você não startar com ele você vai ter que gastar uma nest para ele e uma switch ou energia do turno que seja então eu já busco em key então eu já prefiro fazer meu setup aí as nest ball já vai para o zinkei de vez para ir para o girache porque se eu fizer meu setup eu acho que eu não preciso de nenhum trainer que o girache vai me trazer e é isso que eu tenho visto além do que o girache ele ocupa espaço no banco e na mirror ele é ruim né porque o tranecrosmo consegue nocautear ele tranquilo com o gx e o ataque da girachina mas são testes não fechei nada também não vou falar que é a melhor opção que às vezes eu sinto falta de girache mas tem os prós e contras aí né sempre sempre é que tipo pra mim eu sempre coloco o girache no banco porque eu sei que eu vou zicar então pelo menos do turno eu consigo usar o apoiador sim é mais ou menos isso a situação com o girache pesadelos de ultra necrosma como acabar com esse deck aí ganhar pseudo fazer ganhar a face dele acho que não tem muita coisa aí mas quais são os pesadelos aí as counters a pior partida pro baralho olha cara eu acho que a pior partida pro baralho é spread é chato demais realmente é é muito chato mirror por incrível que pareça é uma mirror muito chata porque chega uma hora na mirror que você não pode nem atacar porque se você ataca você libera o gx da ultra necrosma do oponente primeiro e aí ele dá o gx e ganha o jogo mas o Alex é importante às vezes a pessoa não tem tanta experiência e cometer esse erro é muito bom você ter falado isso o Alex mas é uma mirror que exige treino sim é uma partida treinada por exemplo o que eu quero dizer é mirror de zororque por exemplo a gente sabe que quem começa tem uma vantagem grande porque o cara vai fazer o zororque ter dois vai nocotear lá o rock com a energia do oponente aí o cara vai precisar de mais coisa você pode até dar um judge ali no cara desfazendo a Lily então assim a gente vê que a mirror do zororque quem começa tem muita vantagem já do ultra necrosma começar não tem tanta diferença assim porque ou você pode se você começar provavelmente você vai dar a chance do cara fazer o OGX ultra necrosma e se você não começa você tem a chance de usar o OGX você pode você tem duas formas de jogar uma é comprando prêmios normalmente a outra é dando 130 de giratina pra depois fazer o OGX então assim é uma partida muito mais complexa né vence ali o cara também que testou mais eu concordo com o que você disse o ponto é que tipo é uma partida bem chata diferente das outras mirrors que é tipo muito explícito o caminho que você falou o zororque vai interferindo no jogo dele né tipo o cara tá lá com o zororque fez o meio cargo leva o meio cargo porque ele compra a kite igual eu ou tipo você tá jogando contra o zororque se você tá localizando o zororque do cara você vai tendo vontade eu acho que a mirror do ultra necrosma ela é muito chata porque tipo chega um momento em que você pode atacar de repente você tem que optar por não atacar ou que nem você falou você tem que ser tipo chega um momento que você pode começar a partida e você tem que abrir mão de começar a partida pra poder ganhar uma partida pra ganhar a mirror então é por isso que eu acho chata é claro que não na hora que você tá jogando você inventa né pô você fala assim não vou ganhar desse jeito ou você sai fazendo qualquer coisa lá pra tentar ganhar mas tipo tem esses scripts aí que acontecem no meio do jogo que é chato concordo e o spread também eu acho bem chato cara é bem bem chato mesmo ainda mais porque a giratina coloca dano nos seus bichos e normalmente não faz diferença só que contra um spread faz diferença então sim muitas vezes você tem que nocautear seus próprios pokémons pra dar prêmio pro oponente e pro oponente não usar counter energy counter catch alguma coisa do tipo né sim é uma coisa bem chata se vê um grambu aqui o grambu dá risada também né vai que surge o cara do grambu o único cara do torneio contra a giratina contra a giratina mas você vai conseguir fazer somente ela vai jogar somente com ela joga suave não mas você joga suave só com ela e depois chega no final do jogo você dá um spread da necrosma e ganha você vai revivendo a giratina e colocando 10 nos mag cargos que ele vai ter 2 esse deck ele sempre foi força ele passou por uma baixa por causa do nosso antigo girashim que chamava alone line tales que tem um gx que né além de nocautear depois ele era super favorável e conseguia jogar tivemos uma sumida do alone line tales no meta mas qualquer deck que tem uma possível um atacante alone line tales qualquer variante também acho que não deve ser algo tão confortável assim né pro outro necrosma pra isso pro outro necrosma lamar que aí é aquela mesma questão tipo o deck nocautei um ataque você considera sempre assim que pra mim o formato hoje em dia se resume a isso você conseguiu a primeira vantagem não importa se o cara se nocautear se você no próximo turno manter essa vantagem não importa se o cara nocautear de novo você finaliza com aquela vantagem então tipo é um jeito de ler o jogo então ele ele faz a nine tales tipo se você abriu a vantagem e nocauteou primeiro ele te nocauteia você nocauteia ele te nocauteia você nocauteia você nocauteia você nocauteou primeiro você venceu então essa é a mesma coisa que o povo fala ah Gardevoir cara você faz o teu necros você torna a Gardevoir o cara perde Harry Candy perde a Gardevoir perde as energia perde tudo e você perdeu um pokémon básico que no próximo turno com mais uma energia e agora que tem skate você nem precisa mais se preocupar você já está atacando de novo então tipo você consegue a primeira vantagem depois você só torce para não falhar o resto do jogo beleza bom então acho que finalizamos aí o ultra necros no que poderia ser falado aí poderia estar dando uma ajuda para quem está iniciando vamos agora para cara tem que acabar não tem que acabar tem que banir não tem que banir double Zoroark tudo mais mas está aí a gente fala 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 que agora não vai jogar mais está lá jogando não mas agora sai uma coisa super broke e não vai jogar mais aí está lá jogando sempre com seu fiel parceirinho seu lobinho like and rock agora ganhou o Lucario se mostrando muito consistente aí dentro o Semedo a gente chegou a jogar até com uma versão com o Zygarde que se mostrou uma calboa também dentro substituindo o Lucario pelo Zygarde aí eu vou Semedo você está por dentro você está firme para dissecar esse deck aí para nós eu estou firme então bora lá tá o Zoroark ele o Zoroark like and rock é um é uma combinação aí que desde que o Zoroark saiu o like and rock era uma boa inclusive o Lucas ele foi a primeira pessoa que eu vi né que me mostrou uma lista de Zoroark like and rock boa assim para jogar Winter de Londres inclusive em 2017 e acho que ele foi você foi disso Lucas eu acabei mudando um dia antes mas não deveria mas todo mundo que jogou com a lista dos franceses foram bem pois é então assim desde o começo se mostrou um arquétipo muito bom né você faz o Zoroark T2 o like and rock dá habilidade já pega então assim não vai cair é um deck eu digo assim que o que faz um deck bom para o metagame que é a força dele em si e a gente vê que o Zoroark e o like and rock tem uma força muito forte né a força do Zoroark e a força do like and rock juntas ali ainda tem sinergia é um deck muito consistente então seria força do deck consistência ele tem os dois e posicionamento no meta que está num posicionamento bom né poderia estar melhor por exemplo ter uma partida boa contra a Blossy Falon não tem mais né mas assim em troca disso você coloca cartas como aí entre o Lucario entre outras cartas também né a engine de Lili Neste Ball para poder jogar contra a Girap para poder jogar contra a Pikachu e para jogar contra a Ultranecrosma também Ultranecrosma é uma partida que ficou muito mais difícil né já não era fácil mas o Ultranecrosma ficou muito bom né a partida nunca foi fácil só que o Ultranecrosma sempre falhava né e agora falha menos e agora falha menos então assim mas você ainda tem chance né vai no Cauchemes Malamar ou T2 você já dá uma porrada ali no Ultranecrosma você puxa ele para frente aí ele vai ter que gastar switch e tudo mais então são partidas bem jogáveis né então o Zoroark ele tem esses três pontos a força dele a consistência e o posicionamento no meta tudo isso é bom então faz ele um dos quatro melhores e na prática ele não está sendo muito falado porque já falamos dele muito tempo todo mundo já conhece ele mas a verdade é que ele chegou na final de um intercontinental ele chegou na final de um regional nos Estados Unidos ele tem feito resultados expressivos mundo afora então assim ele está bom como ele sempre foi as pessoas só pararam de falar dele porque ele não é novidade falaram mais de Zapdos porque é o deck de agora ou Pikachu Zekrom porque é o deck de agora mas para mim o Zoroark está ali o melhor deck ainda na minha opinião um dos se não for ele é o Light Inbox mesmo e na minha opinião o Zoroark ele foi o deck que mais cresceu desde que começou o formato eu vejo pela Austrália que não tinha tantos Zoroarks era dos tiers um menos e uma semana depois o regional o especial event o deck que mais tinha era Zoroark então o deck cresceu muito é um deck que precisou passar por uma renovação ele jogava com o Elm e o Lucario nem era uma opção na época então assim essas adaptações tornou ele de novo muito bom se a gente olhar o meta japonês a gente fala nossa o pessoal não usa Elm não usa Lily que build estranha né japonês é doido mas aí quando chega a nossa vez de jogar o formato a gente fala ah realmente é por isso que eles usam Lily e tal então assim o Japão tem sido um bom espelho por incrível que pareça pra gente e aí essa build de Lily provavelmente o Ivanov que fez a final na Austrália bebeu dessa fonte pra fazer a versão dele pra mim o esquema Zoroark é o Goku do coisa é o Goku do Pokémon do ECG ele tipo ele começa o formato assim tipo de boa contendo seu poder aí de repente você olha o último campeonato do formato tá Zoroark lá com uma lista totalmente aleatória uma coisa totalmente virabolante ganhando de todo mundo você fala mano mas o que que aconteceu aí começou o formato de novo começou o novo arco a nova temporada Zoroark tá lá embaixo né terminou o formato Zoroark tá lá em cima de novo ele se renova muito ele tipo ele fala assim você pede quatro Zoroark quatro Tumble né porque agora nem o Elmes vai mais e cara e ele vai jogar é isso ele o Communication também né tornou viável essa build de Lily porque aí os decks agora usam quatro Nest Ball quatro Ultra Ball às vezes até quatro Communication então a build de Lily aí ficou mais consistente porque antes a gente usava Great Ball no lugar né e aí já não ficava tão bom porque você não tinha aquela consistência de pegar o que você quer com Communication quatro Estágio 1 né cara estamos falando de Zoroark Like and Rock Lucar e Alolamuk é o Alolamuk é uma outra carta aí que ele virou o Garbodor da geração atual ele tá sendo quase um Garbodor mesmo são poucas coisas que ele não para né Mirror que ele pararia já tem o Lucar aí para lidar com o Mirror o resto são básicos mesmo então ele virou mesmo um Garbodor e o Zoroark até o momento assim fora o Blasifalon é o único deck que tem Munk que consegue fazer ele de uma forma boa consistente sem ferir a estratégia do deck né é uma outra vantagem do Zoro poder contar com o Munk sem se atrapalhar a não ser quando o cara abaixa o Yves e o Grimer devolui o Grimer ah sim aí o cara joga 10 quando o cara abaixa o Dito o Grimer ele evolui o Munk e o Dito fica lá estéreo é bait aí você mata o Munk e ele evolui um Dito com outro bicho o deck para ganhar é bait esse lado a gente estava falando aí do Zoroark da força dele e eu parei para pensar que o Zoroark teve na final de todos os Inter e Mundial só não teve na final do Inter do Brasil que foi uma Mirror de Buzz Rock o resto teve Zoroark na final para você ver a força do deck do Pokémon é muita acerola também eu acredito que não estava tendo essa quantidade deu umas aumentadas nas acerolas na lista para já tipo assim se você não consegue os nocautes eu vou fazer o meu loop e o meu loop ele não é tão simples assim mas é vou dar um bom dano o Lucario consegue se é uma partida que o Lucario está jogando vai ficar pondo um dano alto na mesa o Zoroark em si não é um Pokémon muito fácil de ser nocauteado para a maioria dos Pokémons 210 de vida não nocauteou você perdeu um turno acho que a acerola também a quantidade de acerolas que cresceu nessa lista deu uma boa matchup contra vários outros decks também com certeza não estava usando estava usando uma ou não usava agora são duas garantidas nas listas é porque é tudo uma questão de conforme o metamudo se você pegasse as primeiras versões de Zoroark lá atrás do Tord você vê que ela curava ia tancando curava e tancando e tipo muitas vezes o cara não comprava muitos prêmios ele comprava pouco o formato foi ficando mais agressivo foi evoluindo tipo as pessoas compravam mais prêmios só que ainda o Zoroark tancava hoje tipo se você pega uns ápidos ou se você pega qualquer um desses baralhos você está com o Zoroark o cara não nocauteou você deu uma Cerola e nocauteou é a vantagem que você precisa para ganhar é pouca vantagem que você precisa administrar então por isso que tipo a Cerola Max Potion tem muitas cartas que você usa uma as one off que tipo faz toda a diferença porque o jogo está muito de uma pequena vantagem que você consegue e aí se você administra ela o cara não consegue botar bom vamos falar então das coisas agora para dar os counters no Zoroark obviamente o próprio Lucario dentro da Mirror qual que é o pesadelo do Lucario Blacéfalo em si a resistência dos ápidos também que aí faz ele não nocautear os ápidos ele vira um mero counter de Zoroark o Nutra Zápidos tem muita vantagem contra o Zoroark em si são dois decks do top 5 ele está jogando equilibrado com dois e perdendo para dois eu diria olha o Monkey ele faz muita diferença muita mesmo é um negócio absurdo contra outras ápidos sim se o Zoroark fazer Monkey os ápidos perdeu sinto muito muito difícil reverter é não é tipo não dá o deck não tem o deck de Zápidos a vantagem do deck de Zápidos é justamente você conseguir usufruir dois três dois girash no turno um dois girash no turno acumular aquele monte de recurso e sair nocauteando tipo na hora que o cara faz o Monkey você tem que gastar dois eletropoder para nocautear um Monkey e dependendo da configuração da mesa do cara o cara consegue colocar outro Monkey tipo são dois eletropoder dois eletropoder é para você consumir ele para levar que as vezes o Ultra Zápidos é um deck que tem muito corda de fuga muito Guzma muitas substituições mas é que essa é a play o cara fez o Alolan Monkey independente do que está acontecendo você tem que nocautear o Alolan Monkey você vai ter que lidar com esse problema que está na mesa você não tem que preocupar em comprar outra coisa ali não aí se o cara montou outro Alolan Monkey paciência mas é a play né gente o cara montou o Alolan Monkey se vira nos 30 gasta o que precisar para tentar nocautear ele porque você está fora do jogo é uma questão de tempo aí depois você pode voltar para o jogo então mas é esse que é o tiant tipo se você gastou dois eletropoder para levar um Monkey você não mata mais ninguém o Zoroark fica só com o Zoroark e a Cerola no jogo inteiro e ganhou você precisa de três ataques para matar o Zoroark sem os dois eletropoder é eu vejo algumas builds desápidos aí com sei lá três Buzz Wole porque meu o cara já está aceitando beleza o cara vai fazer o Monkey eu vou ter que finalizar a partida batendo de Buzz Wole tá ligado o cara vai total para a fraqueza do Zoroark porque meu matar o Monkey já está sendo uma tarefa muito difícil mas é tentativa não estou falando que é o jeito certo eu não vi lista ainda com vi com um com dois essa de três achei bem agressivo mas é uma play entendeu o deck vai Rainbow então não precisa de muito mais do que isso e o problema da Rainbow vai uma Biche Energy no deck vai uma Biche o cara achou a Biche ali no turno santo não é isso é o Game Changer o problema de usar Rainbow no Buzz é que o Zoroark vai nocautear com 120 também tem essa também tem essa mas aí fora essa situação só no turno santo que eu falei Henrique pois é alguém quer finalizar alguma coisa sobre o Zoroark ainda questão de fraquezas como parar esse deck e tudo mais o Zoroark eu acho que eles sofrem para outra Necrozma pelo menos eu acho uma partida bem favorável para outra Necrozma o Zoroark não leva nenhum bicho ele consegue nocautear o Ultra Necrozma em um ataque com a o GX do Liker Walk se o cara colocar 4 pokémons no campo no banco se o cara colocar 3 ele não vai nocautear então eu acho bem difícil uma partida favorável para outra Necrozma e ultramatar um Ultra Necrozma isso para nocautear um Ultra Necrozma depois ele tem que lidar com os outros e se o cara ainda usar marchado o cara pode fazer um marchado com o GX da Dawing e essas coisas loucuras que você acha que não acontece mas acontece e aí eu não tenho o que fazer você não volta para o game eu tenho achado o Muck um problema para o Ultra Necrozma por incrível que pareça parece que não faz muita diferença né mas o Ultra Necrozma acaba dependendo de Girax ou de um Marchado ou até mesmo da Liri porque é um deck que é a própria Giratina para fazer um GX ali no fim de jogo tudo isso acaba atrapalhando e eu sinto que o Ultra Necrozma ele precisa de ou de um Alelio ou de um Girax ou de um Marchado para jogar a partida inteira porque só os supporters de compra ali acho meio pouco para lidar com o Zoroark então numa zica ali do Ultra Necrozma o Zoroark pode ganhar mas seria a melhor saída ali para o Zoro eu não sei se você usa Choice e Beast Energy no seu uso eu também acho a partida ok né mas assim você pode realmente atrapalha o Munk concorda eu acho que é o bicho mais chato que tem para enfrentar porque se o Zoroark não vai chamar Munk entendeu se você perder vai ser por causa dele geralmente os players não fazem esse Munk geralmente não geralmente usam o Dita ali para fazer outras coisas né também acaba fazendo mais um Zoroark mais um Lank para caçar o Malamar mas realmente é muito bom porque você tem que parar o Marshadow não é todo mundo que usa o Marshadow mas você tem que parar se o cara tiver se o cara faz Munk e Judge se o cara faz Munk e Judge por exemplo puxando seu Ultra Necrozma ali pô já dá uma complicada sabe você vai ter que recuar com uma Cynthia ali você vai ter que comprar a Cynthia aí na Cynthia achar o Switch e tal é o que pode te engasgar ali mas de certa forma na teoria o Tran Necrozma tem uma leve vantagem bom beleza então vamos agora falar desse Zap do Jirashi Ultra Zapdos Ultra Blá 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 aí que seja é o nosso famoso deck do Davi contra Golias aí é a galerinha que joga muito bem porém são todos de um prêmio tentando pegar aí todo mundo né com Rainbow tem Beast Energy vai tentar jogar o Cruzão começou cru né Zapdos e Jirashi modo japonês chegou aqui e não funcionou tão bem agora a gente já tem opções aí de Buzz Role acho que a Nair Ligo brilha muito nesse deck eu achei a Nair Ligo a introdução da Nair Ligo nesse deck uma coisa fantástica Lucas você manja mais aí desse deck pode secar pra gente as estratégias básicas o que que esse deck se propõe dentro do meta olha eu só queria fazer uma ressalva né que você falou que não começou muito bem e ganhou o Inter né no primeiro turnê o que eu acho que é um deck de um prêmio o formato sempre se propõe a isso a fazer um deck de um prêmio é o deck de um prêmio mais forte que a gente tem né é um deck muito simples de jogar na minha opinião é o deck mais fácil que tem eu acho mais fácil de jogar Zapdos do que você jogar de Ultra Necrozma ou Venossauro Blacephalon entre Blacephalon você ainda fica com Zapdos ainda fica com Zapdos porque é muito simples o deck tem muito espaço pra você fazer eu quis dizer que era o primeiro deck era mais de que assim na minha opinião foi uma surpresa entendeu eu dei como Zoroark campeão do Inter tá ligado beleza o Ivanov fez algumas escolhas ali tudo mais mas não vou tirar o mérito do deck em si mas eu não constava beleza que ganhou mas não era a aposta principal acredito que da grande parte ganhou mas é porque não era grande o suficiente ainda mas acabou ganhando tornou o deck gigante sem dúvida alguma eu acho que assim o deck funciona tão bem porque ele se propõe a ganhar o jogo não matando aquilo que o cara o principal bicho do cara ele se propõe a simplesmente caçar os 6 prêmios de alguma forma então com os Zapdos batendo 80 por uma energia e tendo uma sinergia muito forte com o Gusma e o Giraffe você consegue caçar os pequenos pokémons o cara muito 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 fácil e aí quando o cara monta um bicho grande você tem o Tapococo então a simplicidade do deck é essa que simplesmente você vai fazer sempre tipo a mesma coisa que é matar pokémonzinho e tentar comprar os prêmios não importa se você compra muito prêmio de uma vez porque o formato não tem N então você só quer comprar prêmio é tipo o Highmaker antigão tipo é é isso você vai querer comprar o Highmaker pra quem não sabe é aquele lado base 7 que tinha Scyther Electra Buzz Hitmonchan era uma coisa bem humilde de chegar batendo um dano mediano pra alto explodir com plus power entendeu aumentando 10 de dano era um deck que só queria ser porradeiro mesmo e rápido ele não ia deixar você fazer nada não interessa o que seu deck é eu vou sair atropelando eu acho que o Girapidus o Ultrasapidus ele é aquele deck que às vezes aparece no pokémon que os caras já sabem que vai ser fora do normal quando lançaram falaram isso aqui vai ser muito, muito bom porém ele vai perder por uma coisa específica vai o Muk por exemplo e aí no passado a gente viu várias coisas sei lá o Greninja aí eles lançam a Giratina promo o Volcanion que era absurdo mas o Garbodor tava ali e você não tinha nem tu então assim eles lançam algo muito forte pra você ter que usar aquele counter muito forte eu acho que os hábitos é por aí se você deixar ele jogar ele vai ser o melhor deck do formato e se você tiver o counterzinho você para ele numa boa é como se fosse a Kriptonita dele vai exatamente eu vi a versão simplificada da barata lá né cara que chegou na final do Mundial lá e tudo mais o Golisopode muita gente perguntou mas se o Zapdo joga por que o Golisopode não joga muito melhor o Golisopode ainda bate em umas fraquezas aí por aí cara porque o estágio 2 né velho muito mais difícil estágio 1 estágio 1 estágio 1 estágio 1 estágio 1 e GX é boa é não é tão pode continuar só uma coisa se você for pensar que o Golisopode bate 120 por uma energia os hábitos com o eletropoder bate 110 a gente precisa evoluir tipo é quase a mesma coisa é a mesma quantidade de carta que você usa e os hábitos você ainda consegue aumentar mais às vezes você bate sem energia por causa do Stadium que você não precisa de energia diminui o custo em uma elétrica sim então a gente nem citou o Tandar Mountain nesse podcast mas cara é um game changer nesses decks elétricos aí gigante né é um estágio surreal assim você tem o Tapa Coco Prisma que vai você consegue pegar energia no seu deck com uma Nash Ball energia do Descartes né você usa Nash Ball para pegar energia do Descartes quando está pouco frio então os hábitos com tudo que ele tem jogando em volta dele é muito mais forte que o Goliço Pode e inclusive eu estava tendo uma discussão com o Gustavo por que que os hábitos não batem na fraqueza né e aí ele falou ah porque se ele batesse na fraqueza nenhum bicho com fraqueza elétrica ia jogar nunca mais não e não só bicho com fraqueza elétrica imagina o Machado copiando o ataque dos hábitos no acabou hippie Zoroark hippie qualquer coisa é uma energia com o Choice 110 falou meu amigo do ter que fazer era muito overpower muito fácil de maneira muito fácil ainda de maneira muito simples não tem como os hábitos são tão bons que o drawback dele para você usar o mais 70 é ter que subir o Giraxi primeiro olha esse drawback é muito overpower que problemão ou você tem que usar o Guzma para trazer o bicho do cara e usar o Giraxi na faixa que problemão só tem que zotar às vezes você tem que usar de novo Giraxi que pena você nem quer mais pegar nada bom ele faz o abissolzinho para tentar manter essa estratégia dele correndo e tentar dificultar que a galera não consiga fazer essa estratégia aumentar o custo de recuo e ele vai fazer aquela jogada clássica ele vai jogar com 5 prêmios o último prêmio dele ele vai fazer um Tapu Koko GX normalmente botar em campo e aí tanto faz o cara comprar 7 prêmios 6 prêmios é indiferente mas normalmente uma baita play foi um pokémon que caiu muito bem dentro desse deck também o Tapu Koko GX é que o Tapu Koko também consegue responder os Pikachu porque às vezes o cara monta faz o Full Blitz turno 1 e já coloca 5 energias na mesa é muita pressão e se você não tiver 3 electric power para bater 2 vezes ou algum bicho que bate mais 120 e você não tem a única resposta que você tem é o Tapu Koko GX que vai te dar a vantagem de comprar 3 e perder 2 e perder 2 assim né não é tão fácil o cara voltar se ele ligou 6 energias no Pikachu os Tapus não tem fraqueza tem um rolezinho que vai ter que causar um dano razoável aí nesse bicho normalmente Pikachu morreu o primeiro Pikachu cara se o cara faz essa jogada você perdeu o game né é difícil você se engana nossa mas tipo você fazer no primeiro turno Full Blitz tipo você vai ter que ter acertado tudo e ainda o estádio e voltar da energia e Energy Switch é que você foi tudo eu tô considerando o T1 assim não é uma jogada mais indicada você ligar todas as energias no Pikachu assim logo de cara você liga no de trás você liga em dois Pikachu e Zekrom fazer um só você tem que ser muito garancioso pode funcionar mas não indico é eu queria fazer um comentário sobre o Abisol que o tio Sam falou que aí às vezes me perguntam né pô a galera já tá esperando o Abisol será que eu não uso o Abisol ou será que as pessoas não vão usar o Abisol e aí eu queria só dizer que o Abisol pode até não ser tão eficaz hoje em dia as pessoas se adaptaram mas assim pelo preço de uma Nest Ball você vai dar uma dorzinha de cabeça proponente até o fim do jogo né porque ele nem é alvo direito muitas vezes o cara não vai pegar o Abisol então só você dificultar um skate por mais que sei lá de três skates agora as pessoas usam dois skates ou um skate mesmo assim vai sempre ser uma pedra no sapato então a minha só respondendo aí algumas perguntas que me fizeram é que o Abisol pelo preço que é de ser um básico vindo ao Neste Ball já vale a pena até pelo T1 né porque o T1 é o mais importante do Abisol depois no decorrer do jogo os caras conseguem Gusma Escape Hope ou Switch mas no começo de jogo e você ainda forçar o cara a gastar Switch toda hora para fazer a ability do o Jirashi eu acho que sempre vale a pena então sim um turno que o cara deixa de usar o Jirashi porque não tem Switch já valeu a pena não se a pessoa não coloca o Abisol contra qualquer pessoa que tem Jirashi o cara tá tipo muito tranquilo porque independente se o cara se o cara usa o Abisol independente disso o deck de jirashi vai tentar colocar o jirashi na mesa e ele sempre vai querer o skate no jirashi, porque tipo você coloca o skate no jirashi, você tem a mobilidade pra sempre e não importa os atos de fazer mais 70 os atos de fazer mais 70, pro necrosna também não importa o baralho que você, você vai ter a mobilidade pra sempre, então tipo, você já resolve um problema pro resto do jogo ninguém mais usa ventilador e tipo, se o cara não coloca o absorber, você consegue fazer essas jogadas tipo, de jirashi com dois jirashi, e um skate você olha duas cartas e traz o pokémon do banco do cara né, então tipo é muita vantagem, se você coloca só já o o absolge você já boicota essa jogada, que é uma jogada bem comum que é a jogada que faz o deck de zapos ganhar que você vai todo turno, capitalizando uma capitalizando duas cartas ali que você tá escolhendo, mais o que você tá comprando, né, e o prêmio que você tá pegando, e assim você vai construindo tudo aquele cenário pra fazer as jogadas de nocaute, cara você monta todo, exatamente você monta todos os combos exato, você tem todos os quebra-cabeça na mão aí vai chegar, tipo, você fala assim ah, aí não tem absol, aí se você não tem absol por causa disso, você tem que apelar talvez pro marchado ou pro juiz, que a gente nunca pode esquecer que marchado e juiz também pode te colocar numa situação adversa mas você não resolve o faz o marchado é igual você tratar uma doença tentando resolver os sintomas, né porque você vai tirar a mão mas o cara ainda vai ter o girache e vai fazer de novo exato bom, o buzzhole eu acho que a gente acabou falando muito aí no formato já do baby buzz e tudo mais mas a opção do Nair Ligo, cara nesse deck, as respostas dele quem puder explicar literalmente toda a funcionalidade dessa carta e o poder que deu pra esse deck ó, pra mim no Nair Ligo é o seguinte é... bom, como você tá jogando com o baralho de um prêmio é o mesmo problema que acontecia quando você jogava com o buzzhole garbodor o cara uma hora ele vai passar pelo prêmio número 4 e você vai passar pelo prêmio número 4 assim como uma hora o seu oponente vai chegar no prêmio número 2 né com poucas exceções de baralhos que façam isso e aí na Nair Ligo você consegue copiar um GX do oponente cara tipo um GX não qualquer ataque inclusive um GX por uma energia então tipo você pode copiar um um ataque do Liker Rock ou o trapaceiro perigoso GX você pode copiar enfim N possibilidades e não tem como o cara pular isso são poucos baralhos que vão conseguir pular esse pular do prêmio 3 pro prêmio 1 sem passar pelo 2 quando você tá jogando com baralho você vai dar um prêmio sim pra mim a principal vantagem do Nair Ligo é que colocaram ele no mesmo deck que tem o buzzhole porque aí tem decks que conseguem pular mas aí o cara vai ter que pular o 4 e o 2 o que é muito mais difícil porque geralmente o cara só consegue pular uma vez o Pikachu só pula uma vez você não vai conseguir pular esses dois prêmios então automaticamente um dos dois vai funcionar e o Nair Ligo tem a vantagem de aceitar a Beast pra fazer mais 30 e a Choice ao mesmo tempo você consegue até nocautear o Pikachu né exatamente você consegue nocautear o Pikachu com Beast e Choice com o GX dele por uma energia sim bom então muito monstro aí mais fraquezas do do Ultra Zap dos aí vamos colocar a Lolo Monkey né cara no geral mas assim esse deck de Ultra Zap geralmente vai em uma linha de 1 1 ou 2 2 Zebra né sim vai sim tem Zeb Strike no deck também uma das estrelas do deck aí é que a ideia desse deck é tentar ganhar do Zoroark também sim não é favorável eu acho que é desfavorável ainda mas é um 55 em 45 porque você tem o BuzzRole que se você acertar o Sled o perfeito Sled Hammer isso vai pegar uma vantagem enorme e você tem a Zebra pra tentar comprar claro que o cara vai ter que fazer Muck e caçar a sua Zebra eu acho que esse deck de Ultra Zap ele é mais inconsistente do que as outras versões de Zap então esse pra mim acho que é o principal problema dele ele tem Rainbow enquanto os outros só tem Energia Básica eu acho que os outros não são Tier 1 nesse formato atual eles não conseguem se eu não tiver essas respostas posso estar falando besteira aí mas eu acho que esses Ápitos Puro não seria Tier 1 não claro que é eu acho que é Tier 1 cara os Ápitos com sem BuzzRole sem na Religo sem BuzzRole sem na Religo é você tem assim fora o Muck ele é um deck maravilhoso ele vai ganhar inclusive da versão de Ultra Zap se você pegar uma Mirror da vida você já tem a vantagem fora que você pode rodar o Jouton você pode rodar a Zebra você pode rodar a outra Zebra que bate 120 também que mata o Muck então assim tem outras opções o Ultra Zapdos é muito mais fraco contra controle também então eu acho que o Ultra Zapdos e a jogabilidade do Ultra Zapdos é bem mais complicada do que os Ápidos de Hirashi normal sim porque você tem mais coisas para poder pensar que você pode fazer exatamente e tem por exemplo mesmo você não acertando aí você falar você não consegue acertar é tipo tem os turnos que você tem que acertar por exemplo o Buzzword então você tem que conseguir a Rainbow você tem que conseguir buscar o Buzzword e colocar em jogo ele não é tão ele não é tão simples de jogar é muito difícil acertar o Buzzword porque é muito rápido né são se o cara começa no segundo 2 tem que ter ele na mesa para responder porque senão você não consegue é mais fácil acertar na R League por incrível que pareça do que o Buzzword exato então são essas coisas que eu acho que esse Ultra Zaptus ele é um tanto é que eu vejo quem está indo muito bem com o Ultra Zaptus é só o Robin o Robin e o Bert que foram lá atrás as outras versões são de Zaptus mais puro dos outros jogadores sim sim bom bad match total aí desses Zaptus no geral Zaptus que simplesmente façam a Lula Monkey contra esses Dex nocautei o Jirashi foco no Jirashi você acha que dá alvo no Jirashi você vê aquela estratégia meio clássica igual no Malamar tentar levar os Malamar cara pra mim a dica genérica seria nocautei o Jirashi por incrível que pareça é não adianta você ficar nocauteando os hábitos você vai nocautear os hábitos o cara vai trazer o o o o um outros hábitos sem a dica nocautear o Jirashi na sua cara a minha dica é nocautear a Zebra é nessa versão de Ultra Malamar de outra coisa de é que se o cara usar a Zebra você nocautei a Zebra depois o Jirashi bom mais alguma menção aí ou esse deck é simplesmente aprenda a jogar contra as pessoas teoricamente estão aprendendo a jogar contra aqui com esse podcast mas tem algum deck que é extremamente desvantajoso E controle também Pode ser Controle é mais desvantajoso ainda Concordo totalmente com o seu medo Tanto a versão de Vaio Plume Quanto a versão de Regis Não, nenhum dos dois Você não nocauteia nunca A de Vaio Plume Você não dá nem pra sentar na mesa Não, cara O Regis Gigas Com o negocinho de metal Toma 50 de dano É 3 ataques 4 ataques Pra conseguir nocautear o Regis Gigas Você comprou um prêmio Se o oponente for no banheiro e ele voltar Você ainda não matou Tem esse porém aí Não precisa nem pedir tempo Tempo extra não que vai ser ruim pra mim É isso, seu juiz Eu vou ali no banheiro, pode deixar ele jogando Só compra a minha carta do turno Põe aqui no montinho que é a minha mão Eu não vou fazer nada mesmo Pode deixar ele jogando Joga 4 turnos aí E o deck que você queria é Venossaur Venossaur é meio chato De se dar pra vocês ganharem Não, não tem como ganhar não Venossaur não ganha não Tem o que fazer Bom Eu acho que é isso né pessoal Acho que a gente deu um Um baita resumão aí do meta em si Pro pessoal saber mais ou menos O que que tá fazendo A gente sabe que tem sempre uns jogadores Mais experientes Mas que não estão tão ativos Então de última hora o cara Decide jogar um torneio grande Como um regional Aí ele tá bem perdido Esse tipo de vídeo ajuda bastante Quem tá dentro do formato Acaba que Sabe 70, 80% Do que foi falado no vídeo Mas esses outros 20, 30 É sempre muito Muito proveitoso né A gente tem sempre O que é Pra aprender Espero que as pessoas que Ouviram esse podcast Que assistiram o vídeo Com as inserções aí Das imagens Tenha gostado Eu acredito que Eu assisti os outros Chilsen Arena Eu acredito que as partes Que eu me perdi ali Eu tentei Dar uma chamada em vocês aqui Pra ficar mais interativo Pra que vocês pudessem falar E ficasse mais rico Eu espero que o pessoal Tenha gostado Porque na minha opinião Esse foi o O melhor Chilsen Arena Entendeu Que com as minhas anotações De papel Foi muito bem direcionado Funcionou muito bem Então agradecer Todos aí Os três senhores Pela participação aqui Pô eu que agradeço Tio Santos Sempre foi prazer Ainda mais o lado Dessas duas lendas aí Já era Show de bola Só a galera Da pesada né mano Aqui recentemente É não sou muito pesado não Mas tá valendo É verdade Dependendo do ponto Que tiver analisado Ele tem que dizer no humor O Lucas também Não é muito pesado O Lucas também Não é muito pesado Se for no humor Aí sim Meu humor é peculiar Sem mentiras Acredito que aqui Ninguém guardou muito o jogo Sabe vai falando um pouco Do que sabe Pra tentar ajudar Cada um né Já é autoconfiante Sabe que Pode ensinar Mas né Isso não vai fazer Outra pessoa Não informar Só aquela informação De um real né cara Tem gente que acha que Informação de um real Ganha jogo Tipo Putz Eu não sabia Não sabia disso daqui Faltou Cara É muito mais coisa O braço em si De aprender a jogar Um card game De forma competitiva É muito mais Claro assim A gente tenta falar A média né O overragem que acontece sempre No jogo Às vezes acontece diferente Aí vai de cada jogador A gente tenta falar O corriqueiro Exato Assim A gente que treina Vai pra torneio Se prepara A gente espera Que todos os jogadores Que treinaram Fizeram a lição de casa Vão Vão pegar todos esses detalhes Né E abre sol Muck As matchups A gente sabe né E a gente espera que Como todo mundo almeja Um top A gente vai pegar Jogadores qualificados Que também vão Saber essas coisas Então acho que Não é segredo Né Pra muita gente Obviamente que não é Competidor Isso vai soar Como dicas importantes Mas assim Pra gente que é do competivo A gente espera Que o oponente Também tenha feito A lição de casa Né É E um ponto E um ponto Esse vídeo É muito bom cara Porque a galera Assim A galera A galera Gosta Tipo assim A galera que gosta do canal Gosta do canal Sabe já Tá muito tranquilo isso Mas tem muita gente Que não gosta E essa galera Que não gosta Eles sempre caem Nesse tipo de vídeo Eles caem nesse vídeo Normalmente E no Drops TCG Então tem muita gente Que me dá um rage Assim nas gameplays Por mais que eu digo Raramente jogo sozinho Mas Esse tipo de vídeo Todo mundo cai Então eu sei que Cara Dá as boas-vindas Aí né Pra todo mundo Você que tava sumido Que eu sei que Os haters Estão em peso Aqui nesse vídeo A galera que não gosta Tá todo mundo aqui Porque precisa É um vídeo funcional Da hora Bacana Se precisar da gente Tamo aí Só chamar Beleza Pessoal Quem incentivou Muito fazer esse vídeo Foram os padrinhos Realmente eu não tô Com vínculo nenhum Do Regional de Fortaleza Não vou colocar Dados aqui Informação Porque eu acho Que não cabe a mim Eu não tenho Nada relacionado A esse torneio A Copag Não falou nada Sabe sobre esse torneio Em questão de divulgação Então vocês se informem Peguem tudo Sobre dia A questão de você Tem que se informar Mas uma leitura Do meta Acho que foi muito boa Essa leitura Ela vai ser muito válida Até o dia 3 de maio Se não me engano Quando cai A Soilua 10 Então eu acredito Que foi um bom vídeo Excelente vídeo Muito obrigado Aos padrinhos Deixar aqui O meu agradecimento Especial Que foram eles Que incentivaram Muito Pediram muito E eu tenho certeza Que eles agradeceriam Também Todos os três Pela participação Alex Silva Do canal Plus Power Gabriel Semedo Um dos participantes Do Team Playground Que dá Um coach excelente Aqui no Brasil E o Lucas Araújo Também do Team Playground Também dando um coach Muito técnico Muito bom Está sempre junto Aqui próximo do canal Todos vocês três Então Não tem palavras Só realmente agradecer De coração Todos vocês Por esse vídeo Agradeço Tio Sam Foi um prazer Tamo junto Tio Sam E pede pra galera Passar no Plus Power Lá tem piada boa Também O Alex falou Que só ia trazer Piada ruim Aqui pro seu canal Guardou as boas Pro dele Só deixar essa informação Aqui pra galera Eu acho justo Não tem problema não Está justo Valeu Valeu Tio Sam Valeu todo mundo Bom Na descrição Então vou colocar o Alex Ninguém quer saber O Facebook do Alex Não entra no canal Do Alex Eu acho que vai ser Mais importante Lá você vai pegando As redes sociais do Alex Tudo Ele produz muito conteúdo Já do Semedo Eu vou deixar o Facebook Dele pra vocês Entrarem em contato Sobre coach E tudo mais E o Lucas Araújo Eu também vou deixar O link do Facebook Dos três que participaram Aqui hoje Nesse podcast Pessoal Muitíssimo obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui Eu vou só fazer Um mini jabá Aqui da Playground Que é o patrocinador Oficial desse canal E obviamente A Playground Vai estar com um stand Lá no Regional de Fortaleza E isso é gigante Isso vai te deixar Vender cartas Lá no local Pro stand Então você que tem uma coleção Você que tem cartas Dentro do formato padrão Que não está usando mais Decks que você abandonou Às vezes você consegue Uma moeda de troca Por cartas que você Pretende usar Então já vai fazendo Essa preparação Lá pro Regional de Fortaleza E se falta alguma carta Ainda pra você Você não quer correr O risco de ficar sem Entre no site lá Já faz a sua compra E vai ter como você Retirar lá No dia do evento Então você não vai Precisar pagar frete Meio óbvio isso E você pode estar Falando na fanpage Da Playground Ou Vareda Alguém vai estar Te ajudando nisso Simplesmente faça A sua compra Converse lá Com o pessoal Da Playground E você vai poder Pegar no Regional Acho que isso é Uma baita Uma baita ajuda Qualquer coisa Utilize o cupom Tilsan Que você ainda vai ter 5% de desconto Na sua compra Então não se esqueçam O Playground Vai estar lá no stand Eu acho Que é a única loja Que vai estar no stand Do Regional de Fortaleza Acho que eles estão Com certa exclusividade Até o último momento A informação que eu tinha Era essa Então simplesmente Façam bom uso Disso daí Aproveitem É uma boa oportunidade Para vocês Conseguirem uma boa compra É isso pessoal Muitíssimo obrigado Obrigado Alex Obrigado Gabriel Obrigado Lucas Até a próxima Que todos vocês Estejam passando Por um ótimo dia Browfish aí Com todo mundo E Browfish dos Brothers Com todos vocês Que estavam nos escutando Valeu demais Até a próxima Fiquem com Deus Browfish dos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Tchau Tchau